Mesa 12 E muda de assunto, eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela voz e ainda deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou Chorando, era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela voz e ainda deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou Chorando, era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deu Eu falo que vou terminar, você começa a chorar E muda de assunto, eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela voz e ainda deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou Chorando, era só você e eu Eu ia te dizer adeus Eu ia te dizer adeus Mas não deu Obrigado, Goiânia! Obrigado, gente! Obrigado, coração!